Olá, bom dia! Você que nos acompanha pelo canal Por Aí Pelo Sertão Hoje a gente vem conhecer o povoado de Bonfim A gente vai seguindo aqui adiante, galera Povoado de Bonfim, olha aí, a sua capela Dedicada a São Severino do Ramos A gente vai seguindo aqui em movimento Gente, o povoado de Bonfim, ele fica localizado No município de São Rio do Egito, Pernambuco A gente vai seguindo aqui e ao mesmo tempo Contando um pouquinho desse lugar Olha aí, a sua igreja foi fundada em 1930 E é dedicada ao Santo Padroeiro São Severino do Ramos Esse pequeno povoado teve seu esplendor na época do algodão Aí por volta do 230 até 270 A gente vai caminhando aqui pela rua de Bonfim E você percebe que ainda permanece a mesma fachada Hoje o canal Por Aí Pelo Sertão A gente tá fazendo um registro aqui dos povoados da região Olha aí, ó Um lugar bastante antigo As fachadas da casa, ó, permanece Ainda como antes Vou seguindo aqui, fazer um pequeno vídeo Pois é, gente O canal Por Aí Pelo Sertão Veio conhecer aqui o povoado de Bonfim Já esteve em um mundo novo É um trabalho que a gente tá fazendo pra Mostrar a nossa região aqui Pelo governo municipal Pois bem, como eu falei antes Esse pequeno povoado teve o seu auge Na época do algodão Conhecido como época do ouro branco A gente vai até ali na frente Até o final dos anos 70 Que reinou ainda uma feirezinha Que acontecia aqui Nesse pequeno povoado Você percebe que Praticamente o tempo parou aqui, ó Gente, a tranquilidade imensa aqui Olha, ó Antigo matador público Deixa eu dar um zoom pra vocês Vamos ver aqui, ó Pois é, o canal Por Aí Pelo Sertão Está aqui no povoado de Bonfim Mais uma vez Mais uma vez O antigo matador público Aqui Um pé de tamarindo A gente tá voltando aqui agora Pra onde a gente começou o vídeo Novamente as fachadas das casas Muito antiga Bem, praticamente a minha tranquilidade só Olha aí, gente Lugar pequeno Lugar pequeno, antigo E deixa eu ver mais Parecia a bodega de soinassa ali, ó Olá, amigo Olá, amigo Bom dia Foi mesmo aqui Bem, galera É só Um pequeno vídeo do canal Por aí Pelo Sertão, ó Galera, se inscreve no nosso canal Esse canal tem tudo a ver com O nosso Sertão querido Mais uma vez Mais uma vez, ó A capela Dedicada ao Santo Madureiro São Severino de Ramos 1930 Aqui, deixa eu ver aqui Um pequeno estar Foi do senhor Antônio Nunes Farias Esse aqui, galera É o seguinte Vou explicar pra vocês É Um dos fundadores de Bonfim Aqui, ó Como eu falei pra vocês Na época do algodão Ele foi um grande empreendedor Aqui Agropecuarista E Comecei até aqui De algodão Está aí o busco Dedicado ao senhor Antônio Nunes Cara, é Mais uma vez Um pouquinho Povoado A gente vai saindo por aqui Povoado de Porfim Mais um vídeo Que eu não parei Trocetão Galera, até outro vídeo